Quando você Chegou pra mim Dizendo que ia ser O meu amor Com suas palavras bonitas Você me encantou Fui envolvida em seus beijos Seus abraços Mas você me enganou Quando você Chegou pra mim Dizendo que ia ser O meu amor Com suas palavras bonitas Você me encantou Fui envolvida em seus beijos Seus abraços Mas você me enganou Eu já estava apaixonada Não tinha como voltar atrás Não tinha como voltar atrás Eu preciso agora é te esquecer E tentar não sofrer Eu não quero conversa Eu não quero conversa Acreditei Nas tuas promessas E acabei Ficando sozinha Eu não quero conversa Acreditei Nas tuas promessas E terminei Ficando sozinha E acabei Ficando sozinha Ficando sozinha Ficando sozinha Ficando sozinha Eu não quero conversa Eu não quero conversa Acreditei Nas tuas promessas E acabei Ficando sozinha E acabei Ficando sozinha E terminei Ficando sozinha E terminei Ficando sozinha Ficando sozinha E acabei Ficando sozinha Obrigado.